Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo, com muito prazer, a vereadora eleita à Câmara Municipal de Santos, a colega jornalista Aldra Ecleiz, do PP, Partido Progressista. Inicialmente, vereador, eu gostaria de cumprimentá-la pela eleição, pela votação, uma votação expressiva, quase 5 mil votos, na sua primeira tentativa, na sua primeira experiência como candidata. Parabéns, portanto, e obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Chico, eu que agradeço, tenho um carinho enorme por vocês aqui todos, fizeram parte da minha vida, da minha formação, como professor, e a gente se encontra agora em uma outra condição, mas isso não desfaz o que vivemos no passado em relação a todo aprendizado que tive com vocês. Então, para mim, uma gratidão e estar aqui é um presente. Poder compartilhar ideias, sugestões, opiniões, isso faz parte do nosso crescimento pessoal e profissional. Então, meu agradecimento por estar aqui hoje ao seu lado. Nós é que agradecemos, vereadora, e desejando um profícuo mandato na Câmara Municipal de Santos. Mas antes de nós começarmos a falar sobre seus planos, projetos, enfim, sobretudo na área da educação, você que acabou se especializando nesse setor, vereadora, nós temos dentro de pouco tempo a eleição da mesa diretora, mesa diretora da Câmara, e que é um grande fato político. Será no dia 1º de janeiro, logo após a posse dos vereadores e a posse do prefeito Paulo Alexandre Barbosa para o seu segundo mandato. Nesse sentido, há hoje, e os jornais vêm noticiando isso, vereadora, dois grupos formados, o chamado grupo mais jovem, daqueles novos vereadores, no qual a senhora estaria incluída, e aqueles outros vereadores que têm um grupo já tradicional, que vem sucessivamente compondo a mesa diretora. Como é que você está acompanhando essa tramitação? Você tem sido consultada, você está avaliando, você pretende concorrer a algum cargo à mesa diretora? Então, eu digo o seguinte, toda vez que você ingressa em algo, uma empresa, você acaba ainda se sentindo onde eu estou, com quem eu vou me relacionar mais, qual vai ser o meu amigo aqui mais próximo, é natural, é comum, você está ingressando em algum lugar que é novo para você, assim como as pessoas que já estão lá, também se sentem da mesma forma. E não seria diferente na Câmara Municipal de Santos, onde eles vivem hoje uma situação que também para eles não é habitual, de terem duas mulheres ao lado, agora governando com eles, e eu entendo também que eles já têm um grupo formado naturalmente pela convivência desses anos. Alguns estão lá há quatro mandatos, três mandatos, dois mandatos, até mais. Então, naturalmente, eles possuem uma ligação maior com aqueles, diferente daqueles que estão ingressando. Os que estão ingressando, eu conheci há pouco tempo, tirando o Bruno Orlandi, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Executivo com ele, tem uma ligação maior, diferente dos outros. Eu não vejo assim, hoje, como você bem disse, tem uma foto demonstrando uma formação de um grupo, Grupo dos 11 vereadores. Não fui convidada para fazer parte desse grupo dos 11. Eu acho uma pena que isso esteja caminhando desta forma, porque eu entendo que uma Câmara é feita para olhar para uma cidade, tirando partidos, partido A, B, C, D. Eu estou como líder de bancada, porque o Partido Progressista fez uma cadeira, então, já me causa ali uma diferença em relação aos demais. Mas eu entendo que a formação da mesa diretora, ela precisa ser feita e ser pensada por todos, Chico. Se assim diz o regimento interno, que após a posse, a mesa precisa ser formada e ser eleita, eu acredito nesta situação e é assim que eu vou seguir. Há um movimento dos novos, porque isso, de certa forma, incomoda. Porque os novos não estão controvendo com isso. Os novos são oito. De certa forma, isso acaba incomodando, porque você está chegando, você espera um acolhimento. Sim, uma recepção. Um acolhimento. Eu acho que isso, se estiver mesmo acontecendo, precisa ser repensado. Isso porque a população já disse nas urnas, precisamos renovar. Renovar. Esperamos uma renovação. Então, eu tenho esse compromisso com a população. É o meu compromisso. Quando eu tomei essa decisão de fazer parte do legislativo, eu não vou me desviar desse meu compromisso. Então, acima de tudo, pensando em uma cidade. Tenho pretensão de fazer parte desta mesa diretora, iniciando 2017? Não tenho. E sou bem clara. Não sou candidata, não sou candidata, porque eu preciso aprender, Chico. Então, a mesma situação que eu disse lá no início, quando você entra em uma empresa, primeiro você precisa sentir o clima, o que se passa ali, para que você vá se apropriando aos poucos. Se habituar, se assenhorar daquela situação. E realmente fazer o trabalho com responsabilidade. Mas, certamente, vereadora, a senhora será candidata, é possível, à Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Santos, uma das comissões permanentes. É o que eu pretendo, Chico. Dentro dessa formação que está ocorrendo, deixei claro para os meus colegas que ingressaram agora, que, diante da minha experiência na Secretaria de Educação, e eu vejo ali um perfil de cada um, fazendo parte de uma comissão que melhor se adequa ao seu perfil, eu entendo que a Comissão de Educação deva ser presidida por alguém que tenha uma experiência dentro desta área. E é esse cargo que você se apresenta como tal. Eu quero, sim. Até por isso, eu não pretendo ter um cargo na mesa diretora, porque, senão, eu não posso presidir a Comissão Permanente de Educação. E o meu objetivo e o meu foco é estar ao lado dos educadores, assim como eu caminhei minha campanha. Vereadora, falando de educação, que, evidentemente, é a bandeira da sua campanha e, certamente, do seu mandato. A educação passa por um momento, no Brasil, de muita polêmica, de intensa discussão, com essa proposta do ministro Mendonça Filho, de reforma no ensino médio. A senhora, evidentemente, está acompanhando toda essa tramitação. Qual é a sua posição? Qual é a sua avaliação em relação a isso? Isso vai melhorar, por exemplo, o ensino médio no Brasil? Eu entendo que toda reforma, ela precisa ser feita com muita cautela e responsabilidade. Nada compressa. Ainda mais quando se trata de educação. Venho acompanhando toda a polêmica que está em torno desta mudança. Para que a gente possa, realmente, se apropriar disso, Chico, precisa muita conversa com os técnicos da educação. Isso que eu entendo. E que está acontecendo neste momento. Até por discussão dentro do Plano Nacional de Educação, para que a gente possa atingir as metas que foram estabelecidas. Mas eu entendo muito que a situação do município com o Estado, porque o ensino médio é de responsabilidade do Estado, precisa ser mais articulada. E é esse o caminho que eu preciso seguir. Que eu, como vivi a parte do município, quando você trata ali da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, para a passagem para o ensino médio, ela é muito traumática. E essa articulação entre município e Estado, ela precisa ser fortalecida. E é neste ponto que eu pretendo trabalhar. Para que o aluno, quando saia do ensino fundamental 2, que ele tenha uma continuidade de tudo que ele já está realizando dentro do município. E muitas vezes isso não acontece no Estado. Mas aí, essa ruptura, vereadora, isso também já há de muito tempo. Há uma evidente defasagem entre o ensino municipal e o ensino estadual. Isso qualquer pai de aluno, qualquer aluno, qualquer professor constata isso. De que maneira isso pode ser modificado? Porque, de repente, o aluno vem bem na rede municipal, que é boa, indiscutivelmente, há muito tempo, ela é muito boa em Santos. E, no entanto, o mesmo não se pode dizer, lamentavelmente, em relação ao Estado. O Estado, quando tem aula de matemática, olha, é uma maravilha, porque falta professor de matemática, de português, de física, de biologia. Só não falta aula de educação física. O resto tem. Então, é complicado, vereadora. Como é que se pode, esse forço entre o ensino municipal, o fundamental, e o ensino estadual, o ensino médio, pode acabar isso? Então, Chico, eu não posso generalizar a situação. No município de Santos, por exemplo, nós temos escolas do Estado de excelência. Escolas que já funcionam no período integral, atendendo o aluno durante o dia inteiro, no turno e contraturno, né? Mas temos algumas escolas que realmente apresentam deficiências, e isso eu tenho por testemunhas, né? Pessoas, mães que estão, muitas vezes, no município e precisam passar o seu filho para o Estado, porque assim é o sistema, e que se lamentam, né? Mas eu entendo também que o sistema, ele provoca esse tipo de situação. Por exemplo, a questão da falta do professor, né? No município, muitas vezes, a gente também tem esse problema, mas o município a gente está mais perto. O município paga melhor, os professores são bem treinados, são capacitados. No Estado, há uma falta de 50 mil professores no ensino médio, vereadora. É um problema gravíssimo, a educação no ensino médio. Mas quando nós temos bons gestores, bons gestores, bons diretores, funcionam, evidente. A escola funciona, né? E nós temos provas disso aqui na cidade de Santos e em outras cidades da nossa região. Então, eu acho que tudo muito depende do diretor que está comandando aquela escola. A gente fala, a gente até brinca muitas vezes, porque o Estado, o patrão está longe, né? Diferente do município. O município que é aqui. O cidadão está lá presente, quebrando. Você tem uma secretaria que está com os técnicos à disposição, com formação, com capacitação, oferecendo o amparo às comunidades escolares, com os conselhos de escola, por exemplo, com o fortalecimento dos gremios estudantis, como nós realizamos nessa gestão. Então, são muitas ações acontecendo e trocas de experiência com técnicos da secretaria amparando aí, dando esse respaldo àqueles que estão nas pontas. E isso é o diferencial, é o fundamental. Mas é isso, em linhas gerais, é o ensino municipal. O que não se repete no ensino estadual, infelizmente. Agora, vereadora, tratando especificamente do ensino municipal. Diante da crise econômica que o país atravessa, é dificílima, as pessoas muitas vezes acabam tirando seus filhos, por exemplo, da escola particular e colocando, procurando o ensino público, especialmente o ensino municipal. A demanda hoje é muito maior, tanto em nível de creches, quanto no ensino fundamental. De que maneira o município tem que lidar com essa demanda que, de repente, ela se ampliou consideravelmente? Foi mesmo. Nos dois últimos anos, nós sentimos barbaramente essa migração da escola particular para a escola pública. E foi de extrema importância essa visualização da crise no país em 2013. Porque lá em 2013, nós já começamos com algumas ações, eu falo nós porque eu estava, naquela época, já não estou mais na Secretaria de Educação, com alguns pontos mais frágeis da nossa cidade, com onde a demanda era muito elevada e não havia mais como mandar para enviar esses alunos para as entidades subvencionadas, que, por sua vez, também estavam ficando abarrotadas. Então, foi um passo importante, foi da construção de três novas unidades na nossa cidade, nos bairros que estavam mais aí precisando e frágeis. Marapé, Embaré e Vila São Jorge. Essas creches, uma foi entregue aqui no Embaré, onde diminuiu bastante a demanda. Nós pegamos em 2013 uma lista de espera de 600 alunos. Hoje, a gente está com 450, sendo que 280 foram oferecidas vagas, mas os pais preferiram ficar aguardando naquela escola mais próxima da sua casa. Que a gente não tira a razão. O atendimento regional, porque muita gente também vem de São Vicente, vem da Praia Grande, vem de outras cidades, para buscar o atendimento em Santos, tanto no escolar quanto de saúde, por exemplo. Nós tivemos que ser duros nesta questão, porque a saúde é algo que você não pode impedir o atendimento. Ponto. E aí acontece essa situação. Na educação, nós criamos uma portaria em 2014, para evitar esse ingresso, porque era uma situação incontrolável. As pessoas, principalmente da cidade de São Vicente, Guarujá, que tem uma proximidade ali muito grande com a Balsa, de matrículas na nossa cidade. Uma vez que matriculamos alunos de outras cidades, nós ficamos com essa defasagem para os alunos da cidade. Então, uma portaria teve que ser criada com diversas exigências para a gente impedir que esses alunos de outras cidades viessem estudar aqui na nossa cidade, infelizmente. É difícil tomar uma atitude como essa? É difícil, é dura, porque muitas vezes a gente sabe que o pai implora a vaga aqui, mas senão a gente não consegue atender o munícipe que paga os impostos aqui na nossa cidade, que é o razoável, né, Chico? Claro. Então, isso diminuiu bastante. Aí você me fala, mas eles apresentam o endereço de outro lugar. Sim, é assim. Não tem como, aí a gente não... Muitas vezes não há como controlar totalmente. E é uma situação que nós até pedimos o auxílio do Ministério Público nessa questão, para que fosse tomada essa medida. Uma decisão, sabe, vereadora, que competiria ao Condesby. Condesby, que é o Conselho de Prefeitos, com o representante do Estado, deveria tratar dessa questão seriamente. E cada prefeito assumir, de fato, a sua responsabilidade. Eu também compreendo. Responsabilidade com o seu munícipe, com a sua criança, enfim, com os cidadãos daquela cidade. Eu também acho. E não transferindo para um outro município. Eu acho. Se há um lugar onde você pode conversar sobre questões regionais, né, da nossa região, por que não debater isso? Exatamente. Se hoje o município não tem como atender as crianças, então vamos conversar de uma outra forma. O que pode ser feito entre as idades? O Estado tem que ser acionado. Se o município não tem condições, no ensino fundamental, o Estado tem que ser acionado no sentido de resolver. Evidente. Isso me parece. É uma questão metropolitana e poderia muito bem ser debatida pelo Condesby. Vereadora, nós já estamos nos aproximando mais ou menos do final. Passa muito rápido, enfim, nessa plataforma pela internet. Eu queria lhe perguntar o seguinte, a senhora foi secretária, foi chefe de departamento, depois foi secretária adjunta da pasta da educação, tem pós-graduação, formação em educação, enfim, além de ser jornalista. Eu lhe pergunto uma coisa, se eventualmente o prefeito Paulo Alexandre Barbosa a convidasse para assumir a secretaria de educação neste segundo mandato, a senhora aceitaria essa missão, esse desafio? Isso já está muito claro na minha consciência, Chico. Eu tenho um compromisso com a população. Eu recebi 4.375 votos. São esses votos que vão comandar a minha carreira a partir de agora. Eu acredito que eu preciso viver essa experiência no legislativo. Já acumulo uma experiência do executivo. A faculdade de Direito também me ajudou bastante em todo esse processo. e eu preciso viver este momento. E eu vou seguir os próximos quatro anos no legislativo para ajudar a minha cidade. E foi o que eu falei durante toda a minha campanha. Na campanha mesmo, as pessoas me perguntavam isso. Aldrei, se porventura você for convidada para ser secretária de educação, este não é o momento. Até a própria educação pergunta muito isso para mim. Sim. Então, é assim, é o momento de acumular... Exatamente. É o momento de acumular mais experiências para ajudar aqueles que são os mais importantes para uma sociedade, que são os educadores. E é por meio da educação que nós vamos conseguir mudar este país. É nisso que eu acredito. E eu quero no legislativo somar com as pessoas que estão lá, que eu convivi, que eu conheci e que tem muita coisa para ser feita para melhorar ainda mais a vida desses educadores no legislativo, Chico. Eu entendo, para concluir, vereador, que como tantas outras pessoas, que educação não deveria ser prioridade de governo nenhum. Educação deveria... É a razão de ser de todos os governos. Infelizmente, nem todos os governos agem dessa maneira. Não investem o suficiente. muitas vezes falta recurso, muitas vezes falta gestão, comprometimento, respeito pela área da educação. Se nós quisermos mudar este país, para valer, pelo menos duas gerações, duas gerações investindo maciçamente no setor de educação. É a única saída para um país como o Brasil. E o exemplo tem que partir daqueles que estão ali comandando as cidades, os estados, o país. que tenhamos mais pessoas lutando pela educação nesses postos, Chico. E aos legisladores, compete cobrar do Executivo medidas, providências, ações efetivas em favor da educação. É isso aí. Está certo. Fica o alerta, a dica, né? Vereadora, parabéns mais uma vez. Obrigado pela presença. E um bom mandato à frente de uma cadeira à Câmara Municipal de Santos. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que quiserem para discutir algo, principalmente falar sobre educação. Muito bem. Esta foi a Audrey Cleis, colega jornalista e vereadora eleita à Câmara Municipal de Santos pelo PP, o Partido Progressista. Muito obrigado, Audrey, pela presença, pela entrevista. Muito obrigado a vocês, amigos e internautas, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Muito obrigado e até a próxima edição. Obrigado, presidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri